A gente chegou e vai trazer a paz, vai navegar em água cristalina É sangue novo que vai renovar o campeão, o gigante da colina Vasco é amor Eu quero fazer uma pergunta com relação ao estádio É que todo Vascaim está fascinado com o estádio Eu tive uma entrevista com o presidente Alexandre Campello ontem Numa live no Fala Vascaim, me perguntei a respeito do seu projeto Ele falou que ele tem que tramitar de novo nos conselhos E eu vi você falando em três anos para que esse projeto, o estádio fique construído Ou seja, você só vai entregar ele em uma próxima gestão Então é um projeto para o futuro do Vasco Eu queria saber de você se você tem uma previsão dessa tramitação nos conselhos E segundo o próprio presidente do Vasco, o seu projeto, pelo que ele conhece de política do Vasco Não passa dentro dos conselhos Qual que é a visão política? Porque você apresentou todo o seu projeto com um time de executivo espetacular Mostrou muita coisa legal para o torcedor vascaíno Mas a política vai ser algo que você vai ter que lidar dentro do Vasco E a gente sabe como isso hoje é feroz Que é a política Então qual é a previsão que você tem para esse projeto tramitar Ser aprovado Se é que ele vai ser aprovado segundo o presidente campeão ou não Porque o Vasco é um time muito tradicional Para mudar da forma que está mudando Isso vai mexer em muita coisa Eu vi você falando aí sobre a fachada que foi mantida A capela E na live ele falou que não Aí você falou aí que sim Então eu queria que você explicasse para o torcedor vascaíno Uma previsão Quatro anos, cinco anos Qual que é a previsão para tramitar e construir esse estádio Obrigado, Thiago Uma alegria estar aqui com você Eu queria pedir desculpa a você e o seu canal Que eu não consegui te atender ainda Mas eu te prometo que se eu virar presidente do Vasco Você vai ser o primeiro a me entrevistar Opa! Maravilha É o único que eu não falei Então acho que ele merece essa deferência Bom, é o seguinte Como a gente mostrou Nós estamos fazendo um estádio Que resgata as suas origens É muito mais do que pensar que a gente está criando modernidade A gente está criando modernidade Mas resgatando as nossas origens como nunca Nós estamos resgatando a nossa história A história do navegador que a gente homenageia As nossas raízes portuguesas Então eu não vejo dificuldade alguma De aprovar isso no Conselho de Beneméres Pelo contrário Alexandre Eu... Falando para ele Não para você Eu recebi diversas manifestações De grandes Beneméritos e Beneméritos Emocionados com o design Como todos os vascaínos Várias e várias chamadas de grandes Beneméritos e Beneméritos WhatsApp de grandes Beneméritos e Beneméritos Encantados com esse design Nós não mexemos na tribuna Nós não mexemos na capela Nós não mexemos na fachada E tornamos o estádio a cara do Vasco A cara da caravela de São Gabriel Que foi a embarcação Comandada por Vasco da Gama Na descoberta do caminho marido para as Índias Então... Assim, eu acredito que não só os Beneméritos Como os grandes Beneméritos Como todos os vascaínos praticamente Estão loucos por esse design Encantados como eu fiquei A primeira vez que eu recebi Eu chorei já três vezes vendo esse estádio E o que ele pode nos trazer De aporte financeiro Eu vou te falar que eu duvido Que isso seja barrado pelo Conselho de Beneméritos Eu não tenho nenhuma dúvida Nenhuma dúvida Que o Conselho de Beneméritos Entenderá que esse é o futuro Do Clube de Regatas Vasco da Gama Porque estará fazendo também a vontade De todos os vascaínos Da maioria dos grandes vascaínos Que está encantado com esse design Tenho certeza absoluta Que a gente vai conseguir fazer isso Nós teremos o ano de 2021 Para trabalhar politicamente Essa questão da aprovação E também das licenças necessárias de obra Eu conversei com o Hug Rosen Que é um dos dois que estavam na live Da apresentação do estádio Sem ser o CEO da Populis O Hug é um dos maiores investidores do mundo E eu falei com ele O Hug, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar casar esse projeto Com o Gacernic Para que a Gacernic Traga o financiamento do governo sueco Com esse design Como é que a gente vai fazer isso? Ele falou Levin, arruma os votos Ganha as eleições Eu arrumo o dinheiro e o financiamento Nós vamos fazer isso acontecer Então, quem quiser Eu tenho até essa conversa de WhatsApp Então, é isso Não vejo dificuldade política não A gente, até pela nossa postura O Alexandre talvez possa ter dificuldades Pela maneira como ele entrou Em lidar com os conselhos do Vasco Os outros candidatos talvez tenham também dificuldades Pela forma como eles abordam a questão Mas a gente tem desde o início abordado De que a gente quer levar o Vasco para a modernidade Mas mantendo as tradições O respeito ao estatuto O respeito aos poderes Essa é a maneira que a gente entendeu Que seria mais inteligente De não só vencer as eleições Mas principalmente E por isso sempre agir dessa maneira Para manter a boa governabilidade Porque o bom político É aquele que conversa com todos Que ouve todos E que assim você consegue fazer as coisas acontecerem Não é destruindo o lugar de ninguém Não é entrando com o pé na porta de ninguém Mas sim buscando o diálogo Buscando o debate E eu tenho certeza que Com a ajuda do Luiz Manuel, inclusive Que é um grande benemérito Que nos auxiliará Será o presidente do Conselho Deliberativo Na nossa gestão É uma pessoa muito respeitada Entre os grandes beneméritos e beneméritos Tenho certeza absoluta Que com a ajuda dele E de outros que estão nos ajudando A gente certamente Conseguirá êxito Na aprovação desse projeto Beleza Valeu Boa tarde, Leve É um prazer estar aqui Todo meu É, a gente se encontrou Logo no início, né Lá no canal Na torcida Voscaíno E hoje é um grande prazer Nós estarmos aqui Para participar desse processo democrático Quero te parabenizar Por toda a apresentação Obrigado Por todo o carinho Conosco aqui Não só comigo Mas com os demais amigos Todo o esforço que você fez Também para trazer alguns Também Isso também é sabido Por todos nós Pois bem Eu tenho uma pergunta É tipo assim De uma preocupação do torcedor Porque o nosso time Como você vê na tabela Não está num momento muito bom E ninguém aqui quer pregar Quer ser o O porta-voz do Apocalipse Mas é uma coisa que pode acontecer Para um time que está dentro De uma competição E o Vasco hoje está ali Infelizmente na zona de rebaixamento Claro que com dois jogos a menos Mas num campeonato atípico Pois bem A minha pergunta é bem direta Se por acaso acontecer Um acidente E o Vasco não conseguir Se manter Na primeira divisão Você tem tipo Um antídoto para isso É Você pode embater Mas É uma pergunta Que tem que ser feita Essa pergunta A gente faz isso Não, mas não é Não, é sério É uma pergunta Que tem que ser feita Pela preocupação Do investimento Pela preocupação Do Somamos Se o Somamos Tem um antídoto Para caso Venha acontecer Esse acidente Por Não vou falar aqui De anos De péssima administração Não vou cornetar ninguém Mas pela situação De um time hoje Que a gente vê Que é um time Tipo assim Não do tamanho E nem da grandeza Do Vasco E nem daquilo Que você vem pregando Durante esses meses De campanha Veja bem O Somamos É um acelerador De receitas Que não depende De que posição O Vasco Está no campeonato A gente entende Que o Vasco Tem tido resultados Esportivos pífios Nos últimos anos E a gente poderia Pegar o Vasco Na segunda Ou na terceira divisão O projeto Não muda em nada A gente entende Que o Vasco É o maior clube do mundo E que ele não está Dando resultado esportivo Porque ele não tem Uma gestão profissional Porque ele não tem Uma equipe de trabalho Porque ele não tem Um projeto estratégico Efetivamente Para fazer com que a marca Seja reposicionada Da maneira como tem que ser Agora é claro Que a gente vai lutar Para evitar isso Acontecer Não sei se por sorte Ou por azar Nós vamos assumir o clube Talvez ainda há tempo De evitar Que esse desastre aconteça De preferência Como possivelmente As eleições serão diretas Como tudo indica Que não tem mais Como haver algum movimento Contrário com relação a isso A gente será O futuro presidente do Vasco A caso eleito Em dia 7 de novembro A partir do dia 8 de novembro Muito embora Não vá ser A partir do dia 8 O presidente Eu serei o futuro presidente Eu acho que isso me dá Legitimidade E autoridade moral Caso isso aconteça Para buscar intervir O quanto antes Então se o presidente atual Permitir Que o presidente Que venha a ser eleito No dia 7 de novembro Possa começar A intervir logo Depois da eleição Nós temos total condição De ajudar o Vasco A se recuperar No campeonato Imediatamente Então você acredita que no caso O pior acontece E para terminar Vem um grande jogador Vem mais de um Eita Ninguém pergunta É minha matéria Pode bater na mesinha Agora aí Os senhores Tá Me apresentar Sou Flávio Portuga Canal Portuga Vascavascarino Direto de Pova de Vazia Em Portugal Meu canal é feito Direto de lá E eu gostaria de levantar Uma situação Que é do sócio Geralmente falo sócio Off Rio Mas a gente está falando Off Brasil Nesse momento Eu como sócio Eu como não sócio Eu não posso ser sócio Do Vasco Que não tem CPF Não tem CPF O meu celular Não pode ser cadastrado De Portugal aqui O cadastro do Vasco Não permite E a resposta A gente tem Da diretoria Hoje É que existem Entraves jurídicos Do governo E sempre com uma desculpa Mas nunca mostro Aonde está isso Acontecendo Então eu queria saber Orelha Do seu projeto Se eleito Quanto tempo vai demorar Se tem solução Para isso E se a gente Se os torcedores Que são Apaixonados Por nosso grupo Que querem ajudar Que hoje nem ajudar No CT A gente pôde ajudar Não pode fazer nada Se tem alguma coisa Que você possa enxergar Isso na frente E a segunda Seria uma sugestão Você falou sobre O Museu Vasco da Gama Eu acho que é uma coisa Muito importante A gente não dá valor Ao museu A gente já perdeu o museu Já pegando fogo Aqui no Rio de Janeiro A gente não dá valor A educação Essas coisas todas Parabéns também pela escola Você vai criar Também dando o Vasco Vai dizer criar Não vai aumentar A capacidade Expandir Ainda mais para a barreira do Vasco Que necessitem muito Não só eles Mas o Rio de Janeiro Todo necessita Então A sugestão é O museu Você de repente Vai conseguir retornar Com mais Mais dinheiro Vasco Com visitas e tudo Um museu Que seja dedicado Uma parte dele Ao Museu de Cera A colocar jogadores Pessoas famosas Como Chacrinha Jamelão Nelson Piquet Que conseguiram levantar A bandeira O Brasil todo Para o mundo todo Então gostaria Bacana A gente pode até desenvolver A parceria com o Madame Tussaud E tudo mais É importante Eu acho que A gente precisa criar Um museu O mais interativo possível Com o torcedor Mas com as crianças Também Para que seja realmente Um grande ponto turístico E nós vamos fazer isso Vamos homenagear Os grandes vascaínos Vamos homenagear A história do Vasco Vamos homenagear A história de Vasco da Gama Do clube Então eu acho que É uma combinação De fatores importantes Temos o Henrique Rubini Para nos ajudar Com isso Então temos aí Uma possibilidade De realmente fazer Um museu muito bacana Com esses recursos novos E com relação Inclusive Você vai gostar Porque estou vendo Que você tem essa pegada Cultural também Portuga A gente pretende Criar uma rota turística Assim que a pandemia Nos permitir Que dê ao vascaíno A oportunidade De refazer O caminho marítimo Das índias De Vasco da Gama Indo em todos os portos Que Vasco foi Na ida e na volta Para que a gente tenha Uma grande nova rota turística Para o Vascaíno Explorar isso aí Nós temos Conosco aí Uma pessoa Que foi diretor De marketing Da TAPO Por muitos anos Que é o Francisco Guariza Vem lá do MUV Para nos apoiar Então está Dentro do nosso projeto Vai fazer parte Da nossa equipe de marketing Também Então tem bons contatos Com a TAPO Com hotéis Dessa rota Que a gente possa reconstruir Com relação a Você perguntou É assim É do só torcedor Isso aí com certeza Está mapeado pela gente Por quê? A gente quer um Vasco global Nós não somos Um clube nacional Nós não somos Um clube Único e exclusivamente Do Rio de Janeiro Nós somos um clube Do Brasil todo Nós somos um clube Do mundo todo Porque nós temos Essa capacidade De sermos global Por isso que a gente Tem esse projeto Vasco International Que a gente inaugurará Esse projeto Lá em Londres A gente quer Ter admiradores E sócios De todo mundo Quando eu falei Que a gente ia aumentar A nossa torcida De 20 milhões Para 60 milhões Esse é o projeto A longo prazo É que a gente capte Admiradores na China Que a gente capte Admiradores nos Estados Unidos Na Europa Em tudo que é lugar Que a gente não se concentre Somente nos nossos Torcedores atuais Que a gente expanda Essa marca Vasco De forma a gente alcançar Outros mercados consumidores Esse é o plano A longo prazo Do nosso projeto E pra isso Evidentemente A gente tem que resolver Esse embrólio Nós vamos dar solução Pra isso Seja através De resolver Através de Questões internas Aqui na nossa legislação Seja A gente criar A Vasco International Lá na Europa Como a gente pretende Em Londres Ou em Portugal E termos Uma subsidiária integral Do Vasco Localizada Com domicílio Lá fora Que a gente consiga Ter a facilidade Pra conseguir Absorver Esse novo número De admiradores Torcedores E pessoas Que querem colaborar É um absurdo Realmente a gente Ter esse tipo De restrição Inclusive É importante Isso pra gente E por isso Que a gente Está investindo Tanto em tecnologia E TI O Marcelo Bosch Que está indo Pra ser o nosso Vice-presidente de TI Ele está nos prometendo Entregar a integração Do Vasco Como toda Em seis meses Então Vamos dizer Que ele esteja exagerado Mas vamos dizer Que ao longo Do ano que vem A gente vai ter O clube todo integrado Com um grande Profissional de tecnologia Que é o Alex Grangeiro Que eu convido vocês A conversar com ele Porque realmente É um papo Que vale muito a pena Pra vocês entenderem Que Vasco tecnológico É esse que a gente Querem entregar E certamente Ele vai dar solução Também do ponto de vista Tecnológico Pra gente conseguir fazer isso A gente aposta Em casas de aposta Que não é permitido No Brasil A gente aposta Que eles fazem Propaganda aqui E a gente compra Os serviços deles Que eles estão Alocados lá fora Porque a gente não pode Ter torcedores do Vasco Imigrando pro nosso sistema A gente vai conseguir Vamos dar solução E só queria dar Só um exemplo Que eu fiz uma matéria Em cima do Porto O Porto Futebol Clube Futebol Clube Porto Eu estive lá no estádio Fiz toda a matéria Tem um vídeo já no ar E tudo Falando sobre isso Sobre até a loja Que é uma vergonha Eu posso falar Que é uma vergonha Porque pra você Comprar uma camisa Oficial dessa Você tem quase Fazer uma reza Pra você conseguir comprar Que só chegaram Duas, três De cada tamanho Uma mega loja Como é a do Vasco É indico Então Sobre a Loja mesmo Do Porto Que você consegue Todos os De pet shop Até produtos De bebê Mamadeira Todo o sócio Torcedor Tem desconto Hoje no Vasco Por incrível que pareça Acho que muita gente Não sabe Só a branca E a preta O sócio tem desconto Isso é uma vergonha E segundo Sobre o sócio No Porto Em cinco minutos Eu aqui no Rio Eu consigo virar Sócio do Porto Em cinco minutos Ele entra no site Do Porto Manda documentação Em cinco minutos Ele já vira sócio Não existe isso E já faz completamente É esse Vasco Que a gente vai entregar Com a tecnologia Infelizmente a desculpa Que eu recebo Da diretoria Ou de alguém Ligado à diretoria Que existe alguma lei Que proíba isso A gente vai resolver Vamos resolver Tem uma pergunta Bacana aí pra fazer pra você Na verdade duas A outra o pessoal Vai me pegar aqui Mas a primeira Eu preciso falar A gente sabe aí Que o Vasco Vai ter uma urna Que vai ser votada E separada Você não tem medo Dessa urna Se tornar urna sete E como os investidores Vão enxergar Mais uma vez As eleições do Vasco Caindo na justiça É uma pena Infelizmente Isso se dá Porque as pessoas Simplesmente Não cumprem A regra do jogo Nós temos As regras do estatuto Cumpre o estatuto Faz a eleição De acordo com o estatuto Mas não Sempre que você Desafia o estatuto Você cria Embrolho Então é um problema Eu vejo com preocupação Mas nós vamos ganhar As eleições Online Offline Urna sete Urna oito Seja o que for Porque a gente Diferente dos outros A gente não ficou Fazendo pesquisa fake Pesquisa com amostragem Que não encaixa Matematicamente A gente contou votos E hoje a gente tem Disparado mais votos Que todo mundo junto Então nós estamos Muito, muito confiantes Na vitória No dia sete Muito certos De que seja o que for Que acontecer Nós vamos ter margem Suficiente Para vencer Todos os desafios Todos os intempéritos Estamos muito confiantes Na vitória Eu lamento Que isso aconteça Eu lamento Que exista mais uma vez Uma urna sete Uma urna oito Queira chamar como for É possível Que o resultado Dessa urna Mostre que alguma coisa Efetivamente Possa ter acontecido Em termos de manipulação Vamos ver Se o resultado Vai ser igual Ou vai ser como foi Na eleição passada Os mesmos Que reclamavam Agora são os que fazem Então esse é o Vasco Se a gente não sair Desse embrólio De as pessoas E teimarem Teimarem Em colocar Seus grupos políticos À frente Dos interesses Do Vasco Nós vamos sempre Ter esse tipo de coisa Nós temos certeza absoluta Que se nós entrarmos No Vasco Nós vamos iniciar Uma era Onde nunca mais A gente vai ter Esse tipo de coisa E por isso Tanto desespero Desde que a gente entre Porque eles sabem Que se nós entrarmos É o fim de um ciclo O início de uma nova era Só mais uma pergunta Isso aí Para a galera Do canal Só Vasca E não falei Que ia perguntar Eu preciso perguntar O Campelo ontem Ele falou Que o Henrique Só é titular Do time do Vasco Porque Eu falei Que ia perguntar Porque O técnico coloca E o torcedor do Vasco Não aguenta mais Esses jogadores Me desculpa Mas Se você é eleito O Henrique Vai estar No plantel Do Vasco Essa aqui É me fuder Edmilson Olha só Isso aí Isso aí Eu vou ser Presidente do Vasco Isso inclui Uma série De responsabilidades E uma série De departamentos Quem vai decidir Se é o diretor De futebol Com o treinador Se é a competência Dele Se eu pudesse Te dizer Como torcedor Eu te diria Alguma coisa Que se eu disser Eu vou ficar Enrolado Você já sabe O que é Eu sou torcedor Como qualquer outro Eu tenho uma pergunta Sobre o Maracanã Com esse projeto De 55 mil Vai ter interesse Utilizar o Maracanã Ou a gente vai Entregar de mão Beijada Para o rival De forma alguma O Maracanã Dentro do rival O Vasco É mais importante Dentro do Maracanã Do que o rival Foi lá Nós fomos o primeiro Clube que ganhamos Um campeonato Dentro do estádio Então o Maracanã É muito mais nosso Do que deles Nós vamos nos fazer Limpor como o Vasco Chega de as pessoas Acharem que quem manda No futebol do Rio de Janeiro É o Flamengo Inclusive acho um absurda A declaração que eu vi ontem De que o Flamengo Tem mesmo que ganhar Mais do que a gente Em televisão Ganhar um cacete Nós temos Nós somos o Vasco Nós temos que nos impor Entendeu O Vasco vai se impor E vai ter representatividade Institucional Por conta das entregas sociais Que o nosso projeto São Januário Vai fazer Para as comunidades Todas do entorno Que a gente vai entregar Em termos de geração De energia Geração de renda Geração de emprego Educação Alternativa de esporte Para crianças e jovens Alternativa de projetos De aceleração de startup De tecnologia De informática Tudo que a gente Está entregando Para a sociedade O poder público Tem que nos pagar De alguma maneira também Então nós vamos colocar O poder público No lugar dele Para que ele entenda Quem é o Vasco Novamente O Vasco vai ter Uma representatividade Institucional forte E a gente vai fazer Valer o nosso direito No Maracanã Obrigado Obrigado aí Pela consideração Pelo carinho Por receber a gente A Graça A Graça De pessoas Ter mais ouvidos Poder optar De mensagens Que nós recebemos 200 200 200 100 Bem menos Então nós efetivamente Somos um candidato Extremamente popular Eu acho isso muito importante Para a gente fazer Essa transformação No clube E o fato de ser presidente Não vai me mudar Eu vou continuar sendo A mesma pessoa Falando com todos Atendendo todos Eu acho que eu fui A única pessoa também Candidata a presidente Da história do clube Que deu seu imposto de renda Para ser publicado No jornal Lance Que deu seu telefone Ao vivo Duas vezes E eu atendo toda hora WhatsApp Ligações de Dezenas de torcedores De tudo que é lugar No Brasil Então nós não vamos mudar Para virar presidente Porque Hoje a gente Vai ser sempre A nossa essência Então eu até proponho Aí Como o Thiago Teve essa iniciativa A gente pode combinar Aí a cada seis meses A cada três meses Sei lá Um encontro com os youtubers A gente pode fazer Aqui mesmo Onde for A gente faz E aí vocês vão atualizando O que está acontecendo No mundo Acho que é uma ótima ideia A nossa ideia É usar o potencial De vocês também Para alavancar Programas na Vasco TV Não conversar com Elton Simões Sobre isso A gente realmente Dar visibilidade A importância Que vocês têm Na comunicação Com o Vasco Carino E também Dar o direito De vocês Apresentarem Suas críticas Sugestões Recomendações Porque é assim Que a gente constrói Um clube forte Não existe clube forte Não existe instituição forte No mundo Se ela não for democrática Então conte comigo Para isso Perfeito Meu amigo Caio Depois vai Complementar Que ele também É do canal Super Papo Vascaíno Ok Mas mais uma vez Ele também Outras pessoas aqui Parceiras Do Super Papo Vascaíno Nosso amigo aqui Presente Amigo Thiago Fontes O Real também A Diva Enfim Todos aqui São parceiros Do canal Super Papo Mas mais uma vez Apenas reiterar O nosso agradecimento Em nome do canal Pela abertura Que o senhor Deu para a gente Porque nós Temos que constrói Um Vasco forte É isso que nós Precisamos Presidentes Pessoas Que estejam no poder Que dialoguem Com o Vascaíno Com o senhor Se propõe Então parabéns Uma das forças Do Vasco É ele ser democrático A gente tem que fazer isso Realmente ser aplicado Na prática Um dos maiores absurdos Que eu entendo Que existe no clube hoje Quando você tem O jogo com gente Com público É que você Ao final do jogo Coloca o hino Em último volume De uma forma De inibir a manifestação Natural espontânea Do torcedor Eu sou contra isso Eu sou a favor De que o torcedor Tenha o direito De se manifestar Espontaneamente Ao final do jogo Seja elogiando Seja protestando Porque é ele Que afinal dos contos É o grande cliente De toda essa instituição Ele que realmente É a pessoa Que faz essa instituição Ser forte e existir Então a gente acredita Na construção Dessas pontes Democráticas Onde o diálogo Efetivamente É uma ferramenta Necessária E importante Para a construção Desse Vasco Que a gente acredita Obrigado doutor Eu queria agradecer A recepção sua Tiagão Senna Por viabilizar esse encontro Na verdade Eu não tenho uma pergunta E sim Que você firmasse Um compromisso E qual é esse compromisso? A gente sabe Que a força do Vasco É gigantesca E pelo menos Na minha visão A política Atrapalha muito Essa reestruturação E na minha visão Um dos caminhos Que tem que se ter O próximo presidente Para mudar isso É buscar uma pacificação E dar transparência Nesse sentido Eu gostaria de pedir Que você firmasse O compromisso E pedir a outros Também entrevista Que Claro Se você sendo eleito Você vai levar O presidente Do conselho deliberativo E a maioria dos votos Ali no conselho E que você Firmasse o compromisso De transmitir Pela Vasco TV As reuniões Do conselho deliberativo Por que eu te peço isso Para você Firmar esse compromisso Porque Isso vai dar transparência Não só para o quadro social Do clube Mas sim para toda a torcida Que a gente entenda As pessoas Que foram eleitas Pelo quadro social Para representar Eles lá no conselho Que dê suas opiniões E a gente vai entender Qual que é o posicionamento De cada um Para buscar uma melhor escolha Sim, claro E o outro compromisso Claro Que eu acho que Isso é básico também Mas é bom que fique Que a gente ouça de você Balanços publicados Eu acho que isso é básico também E uma reforma de estatuto Que de fato represente O quadro social da torcida Já no primeiro ano de mandato Não, sim A gente vai fazer logo No primeiro mês Porque existem ações Estratégicas Que a gente precisa Da reforma do estatuto Como o nosso projeto De internacionalização da marca Por exemplo E como o nosso projeto De entrega desse ecossistema Onde um dos benefícios Que a gente quer dar Ao torcedor É o sócio torcedor Poder votar A gente precisa mexer No estatuto rápido Todo mundo que está entrando Comigo no conselho Já sabe Já afirmou esse compromisso Então os nossos 120 Vão estar fechados Em buscar essas ações Estratégicas logo Com relação a submeter Ao conselho A possibilidade Das reuniões Serem gravadas Filmadas Transmitidas ao vivo Então acho que é mais Do que uma obrigação O Vasco precisa ser transparente A gente acredita No Vasco Com uma tecnologia Com uma metodologia Scrum Que é utilizada Pela Toyota E pelas grandes empresas Do mundo atualmente Como instituições Como FBI americano Então a gente quer O Vasco Que seja as claras Não é absolutamente Nada a esconder Para ninguém Nós vamos ter O maior portal O portal de transparência Mais completo Que um clube de futebol brasileiro Possa ter O nosso Vasco Vai ser realmente Sem caixa preta Não tem nenhuma sombra O maior patrimônio De gestão Não tinha pensado Mas é bem interessante Porque teoricamente falando Isso aí estaria subordinado Essa relação Estaria dentro Do que a gente chama Da VP De relações institucionais Que a gente pretende Inclusive Que seja exercido Por uma mulher Que é uma grande empresária No meio da panificação Ela é presidente Da 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 Mais Pão Rio Mais Pão Rio Mais Pão E Ela teoricamente falando Ela seria A pessoa responsável Por fazer Crescer Essas relações Institucionais Com a torcida Com os órgãos públicos Com a sociedade Mas a gente pode pensar Em criar uma ponte Que seja mais efetiva Mais eficaz Acha a sugestão Excelente A gente tinha pensado nisso Mas sem sombra de dúvidas Uma vez que o nosso Grande ativo É o torcedor A gente realmente Tem que criar O máximo De ferramenta possível Para poder Se comunicar melhor E entregar mais Para o torcedor Eu acredito Que o sistema Que a gente vai criar Novo De relação com o torcedor Que é esse grande Ecosistema Inclusive De adesão gratuita No nível de entrada Nós Vamos ter aí Uma total Nova cara De relação Com a ajuda Que o Marcelo Vai dar Na integração Com a ajuda Que o Alex Crangieiro Vai trazer De a gente Criar Todo esse serviço Tecnológico Com a ajuda Que a gente vai ter Da Rabchain Que é uma empresa Experiente em tecnologia Para poder fazer Para poder fazer Com que a gente Faça essas entregas Eu acredito Que a relação Com o torcedor Por si só Através desses Novos aparatos Tecnológicos Ela vai melhorar Muito 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 Porque realmente Isso que você fala É uma coisa medieval Não cabe mais No mundo de hoje Nós estamos No e-commerce Nós temos No social commerce Nós estamos Em outro nível De entrega tecnológica Que não cabe mais O cara não está Com assinado Sabe Isso já não existe Mais em lugar nenhum Do mundo Então se a gente Realmente quer tirar O Vasco Desse primitivismo A gente pretende Colocar o Vasco Realmente na vanguarda Tecnológica Através dessa entrega Que a gente pretende fazer Com a integração E com a tecnologia Eu acho que Nós vamos ter um Vasco Muito interessante Na relação com o torcedor Através desse novo Ex-sistema de pessoas Que a gente vai criar Mas está anotada a sugestão Acho que é legal também A gente pensar nisso Conversar com a equipe executiva Se a gente pode propor Nós já vamos propor seis Podemos propor mais uma Vice-presidência Sem problema nenhum Isso aí E já que nós somos O maior estado off-heel Firma um compromisso Agora com o Espírito Santo De você ir Caso seja eleito presidente Mais vezes ao Espírito Santo Para conversar com o Vasco Tá bom, tá fechado Eu poderia ir até antes É porque realmente Minha agenda está muito louca Mas sim Está firmado o compromisso De eu eleito presidente Fazer uma visita Dar a entrevista do Thiago Que eu fiquei devendo ali E fazer uma visita Ao estado do Espírito Santo Para conversar com os Torcedores capixabas Tenho raízes Capixabas Obrigado, Leve Com certeza Um abraço No dia 4 de maio Eu fiz uma das primeiras lives Com você Para a galera te conhecer E tudo E eu escrevi no meu Facebook Com muito orgulho E continuo mantendo Que o tanque de combustível O Vasco caindo Está baixo E toda vez que a gente Te ouve Esse tanque de combustível Se enche um pouco Então Hoje Não sei se eu posso Falar em nome de todos Mas hoje Você tem o meu respeito Que para mim É muito mais importante Que um volto Com certeza Porque você tem um Vasco Assim como eu Gigante Então eu queria Agradecer a você Por encarar esse propósito Se você está aí Vencedor ou não Você continuará Com o meu respeito E continuará Com o respeito De todos que estão aqui presentes Obrigado, Thiago Obrigado Estou emocionado Com as suas palavras Obrigado 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 Obrigado